Moraes, boa tarde. Maria Alice, aqui do gabinete da Presidenta Dilma, ela quer falar com o Presidente Lula. Estou levando o telefone para ele, então. Só um minuto, por favor, eu te passo. Muito obrigada. Por favor. Está bom, não. Só um minuto, Sra. Maria Alice. Alô? Alô, só um momento, Presidente. Alô? Alô. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu estou mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só o uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele está indo aí. Tá bom, estou aqui, fica aguardando. Tá? Tchau. Tchau. Tchau, querida. Tchau, querida. Tchau, querida.